Olá, eu sou a Elida Lara e seja bem-vinda ao canal. E o vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra você como triturar isopor. Quebre os pedacinhos e coloque no liquidificador. Acrescente água até a metade do copo do liquidificador e leve pra bater. Em menos de um minuto ele vai estar todo triturado assim. Coloque o isopor triturado na fronha de um travesseiro. Escorra bem a água. Essa água você pode estar aproveitando pra repetir o processo. Coloque a fronha com o isopor triturado no varal pra escorrer e secar. E pronto! Tá aí o nosso isopor triturado. E aí, gostou da ideia? Deixe seu like! E também o seu comentário pra me saber a sua opinião. Até o próximo vídeo! Tchau!